Parece que foi ontem que levei pela primeira vez na porta da escola O horário de saída era seis, cinco e meia eu na porta Nem tá dormindo mais com a gente, todo independente já que é celular Combina horário pra chegar em casa, mas ele já nem vê problema em atrasar O nosso pequeno tá crescendo e a gente envelhecendo Acompanhando ele voar e junto com ele o tempo Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce Esse detalhe a gente esquece Aperta o coração, mas dá orgulho do nosso menino Quem ensina agora é a vida